Veja que há algum tempo atrás, o senador Jaime Campos condicionava que o varzeagrandense não tinha como armazenar água. Não tinha caixa d'água. Caixa d'água tem, senador. O que não tem é a água chegando na torneira. E a caixa, quando tem, ela acaba sendo rachada, porque seca, não vem a água e o sol tem todo santo dia. Diferente da vossa residência, onde não falta água, na casa do varzeagrandense está faltando água todo santo dia. O duro, senador, é que muito varzeagrandense não tem vergonha na cara. A cada eleição acaba votando em quem o senhor quer. E aí dá a impressão que varzeagrande, de fato, quem comanda é o senhor e a vossa família. E olha como é que está a varzeagrande. Olha como é que está a varzeagrande. E ainda assim, pelas redes sociais, o senhor e aqueles que o assessoram já estão te lançando a governador em 2026. E eu tenho me perguntado, como é que o senhor quer ser candidato a governador de novo, se nenhum problema da sua cidade o senhor consegue resolver a falta d'água? Deixa o povo falar. Ó, Pi, varzeagrande sendo varzeagrande, dai sendo dai, entra a prefeitura, entra o governo e a mesma coisa e a mesma promessa. Disseram que assim que fizesse a ETA do Pari, resolveria o problema de água em toda a varzeagrande. Eu acho que essa solução ainda não resolveu. Se aqui embaixo não tem água, imagina ali em cima, todas as caixas d'água seca. Com a palavra, prefeitura de varzeagrande, cadê a ETA do Pari? Ê, rapaz, vão até que fazia rima com a ETA, hein? Vamos lá pro Jardim Glória 2 em Varzeagrande, vamos mostrar como é que tá a vida do povo varzeagrande sem água na torneira, com 42 graus. Vambora! Ano que vem é ano de eleição, vamos votar em quem o senador já me mandar, tem sido assim em Varzeagrande. Vambora, pô! Vai lá ver se volta água na casa do senador, de quem tá postando vídeo na internet. Aliás, acha um vídeo aí, ontem ainda no estúdio ao vivo, bem apresentado pelo professor Onofre e a chefia, o Igor Taques. Eu fiquei feliz, e tava dizendo agora há pouco, do chefe ter feito uma provocação e sacudir a roseira dos... Antigamente a gente chamava de coronéis, né? Os que mandam no Estado, né? É que a gente tá em 2023, não tem mais coronel que manda no Estado. Com todo respeito aos coronéis da Polícia Militar, não é eles que eu estou falando. Libera onde da chefia aí, por favor? Infernal aqui em Cuiabá, em Varzeagrande, e tem bairros em Varzeagrande, tem semanas, duas, três semanas que não tem água. E aí, o que que acontece? Nada, é tudo normal. E as autoridades de Varzeagrande, os políticos mais influentes de Varzeagrande, ficam postando fotinho, almoçando, tudo bonitinho, nas suas fazendas gloriosas, nos seus campos germinados, nas suas fazendas cheias de gado gordo, nos seus jatinhos particulares. E o povo de Varzeagrande, ó, tomando naquele lugar. Desculpa falar palavrão aqui, porque dá raiva. Nós aqui temos água, estamos com ar-condicionado, estamos passando calor. Imagina o cidadão que chega na sua casa agora, ele vai abrir a torneira para dar banho no seu filho, na sua filha, para tomar um banho, para limpar a sua casa, para se refrescar, não tem água. Parabéns, chefia. Esse enfrentamento que nós fazemos diariamente é como eu falava hoje cedo ao senhor. Nós vamos agora para o Jardim Glória 2. Essa provocação foi ao ar ontem no estúdio ao vivo, e eu quando digo fico feliz, porque nós temos que fazer essa provocação, e eu estou fazendo no senador Jaime Campos, não estou fazendo no pai de família. Porque ano que vem é no dia de eleição, e já estão discutindo quem vai ser candidato a governador, se nem resolver o problema da seca em Varzeagrande. O Jaime, o Júlio, o Coronel Assis, estão se reunindo, eles são políticos, pop, eles têm que falar de política, mas qualquer prioridade, libera o áudio da municípia em Varzeagrande, por favor. Eu falo aqui no dia do bairro Jardim Glória 2, em Varzeagrande. Hoje é 11 de setembro de 2023, e esse aqui é meu reservatório de água, de 5 mil litros. Apesar de falarem que o povo de Varzeagrande não tem reservatório, nós temos reservatório sim, só nós não temos água para enchê-los, né? A água veio semana passada na segunda-feira, né? Hoje é outra segunda-feira, que é dia 11, né? Outra segunda-feira, e eu vou mostrar para vocês como que vem a água da rua, que o DAI fornece para o povo de Varzeagrande. É desse jeito aqui, ó. Vocês acham que essa água tem capacidade de subir numa caixa d'água? Ela não sobe porque é uma água muito fraca. Então, assim, quem não tem um reservatório, fica na situação mais difícil ainda. Cobramos do DAI de Varzeagrande uma resposta. É, prefeito Calil, eu já disse ao senhor, né? O DAI é o maior tirador de voto do senhor. E assim que a urna for apurada na eleição do ano que vem, o senhor vai ver isso. Não é previsão, não. É realidade. O DAI é o maior tirador de voto do senhor, pô. Porque, ó, bota a imagem ao vivo lá do Jardim Imperial. O senhor autorizou, e tem o caminhão-pipa nesse momento que levou a água para o morador lá, que estava 15, 20 dias sem água. Mas o senhor vai ter tempo para estar acessando e vendo todo o pop-up todo dia? O senhor vai estar mandando água no caminhão-pipa todo santo dia, onde faltar? Estrutura o senhor tem. O DAI é o maior tirador de voto do senhor, pode ter certeza disso. E eu não estou falando de nenhum pai de família, de nenhuma mãe de família do DAI, não. Todos os dias, o munícipe Varzeagrande, ele argumenta que primeiro ele pediu no DAI. E ninguém deu satisfação a ele. Essa imagem é ao vivo no Jardim Imperial. Onde agora há pouco, a mãe de família mostrava ao varão a quantidade de vasilhas, a quantidade de sujeira na casa. Isso se dá pela ausência no abastecimento d'água. O Caio Varzeagrande, esse morador do Mapim, ligou para o secretário Luiz Celso, ligou direto para o prefeito Calil Baracate, deu a ordem de serviço, o caminhão-pipa, está lá. A caixa d'água não estava assim, estava só a caixa, seco. Agora está aí, está melhor. Vamos lá para o Colinas Verdejantes, em Varzeagrande, para ver como é que está a realidade? Essa imagem é ao vivo. Agora essa não. Playneres. Eu chamo Aline, sou do bairro Colinas Verdejantes, em Varzeagrande. Estamos sem água há mais de 15 dias. Sabemos que aqui no bairro tem três poços artesianos, mas nenhum desses poços abastece a Rua Isidoro Lemes de Moraes. Não temos água há mais de 15 dias. Não sabemos mais para onde recorrer. Eu mostrei para a senhora e para o senhor, logo na abertura do programa, na primeira meia hora, uma sequência de vídeos e pop-up que chegam de Varzeagrande, dos mais diferentes bairros, onde a previsão é de 42 graus e o abastecimento da água continua daquele jeito. Há quem diga Varzeagrande sendo Varzeagrande. É uma pena. Eu quero voltar para o Jardim Imperial, ao vivo, em tela cheia, meu comandante. Lá está o varão. O Caio, nenhuma da minha fala é para desconsiderar a gentileza que foi feita com essa moradora. Nenhuma da minha fala é com o propósito de ser indelicado com o prefeito, com o secretário, que foram gentis contigo. É porque, Caio, todo santo dia, Varzeagrande reclama do não abastecimento da água. E a gente está vendo pelas redes sociais líderes políticos do nível de Jaime Campos que dá a falsa impressão que Varzeagrande é uma potência, que não falta água. Já estão discutindo quem vai ser o sucessor de Mauro Mendes e o próprio Jaime já está se lançando. Mas, ora, um senador que não consegue resolver o problema do abastecimento d'água na cidade dele, como é que vai resolver o problema do Estado? Ele já foi governador, já foi prefeito, já foi astronauta, já foi tudo, pô. Dá a vez para quem pode salvar o povo de Varzeagrande, pô. Bem-vindo de novo, varão. Obrigado, Pop. Ó, a caixa da dona Luciene está cheia de volta. Vai dar para dar uma amenizada, né, dona Luciene? Vai dar para dar uma amenizada agora. Pop, muito obrigada. Deus que abençoe você, o Caio, a toda a tripulação. Eu não perco o programa, nem um dia. Muito obrigada. Deus te abençoe. E aproveitando, eu queria divulgar também o meu salão, né, a Luhair, aqui na Rua Polônia, quadra 14, casa 9. Vai ter água agora para lavar o cabelo. Vai ter água agora. E a marmita também. Ô, glória. Popão, ó, obrigado, dona Luciene, por confiar no programa, Popão. Só vou deixar aqui uma orientação. Vamos deixar aqui, inclusive, o morador, nossa equipe vai continuar rodando o link aí. Mas vou deixar o morador aqui, Pop, responsável, porque aqui nós já pedimos esse caminhão-pipa aqui, ó, já para distribuir para os moradores aqui do Imperial Varja Grande. Então, onde tiver sem água aqui, já deixei com o morador aqui escalado, o seu Arnaldo, o seu Valdir, que está aqui, que vieram atender, já vai lá. E só deixar claro mais uma vez, esse é lá da Secretaria de Obras, né? Sim, Secretaria de Obras, viu? Só lembrando, Popão, não veio lá de dar. Esse veio lá da Secretaria de Obras, então agradecer e agora deixar esse caminhão aqui para abastecer o bairro, Popão. E a gente continua rodando aqui, qualquer coisa, só chamar a gente das ordens, Popão. Parabéns, Varão, vou chamar sim, porque eu vou precisar de você ao vivo em Varja Grande. Daqui a pouco eu vou acionar o Mr. Frank, que está em algum lugar em Cuiabá. Obrigado, tá?